Eu já falei de algumas animações mais simples por aqui, principalmente desse estilo de linhas com cores bem saturadas, que se passam em mundos fantásticos e místicos com uma tecnologia extremamente avançada. Então venham comigo pra gente conhecer mais sobre o design e o mundo fantástico e até mesmo as crises existenciais por trás de Midnight Gospel. Ok, o que é Midnight Gospel? Midnight Gospel é a série de animação da Netflix publicada em 2020, sendo criada a partir do podcast do humorista Duncan Trussell e produzida pelo criador Diário de Aventura. Além de ser publicado e o investimento financeiro da produção vinda da Netflix, a gente pode olhar a obra como um dos principais passos de produção da plataforma de streaming, que aposta com força em animações mais adultas, como Final Space e Love, Death and Robots, que teve sua segunda temporada publicada esse mês. E já que a gente vai fazer uma análise artística da série e das escolhas que vêm por trás, a gente precisa primeiro buscar outra série de animação adulta, que tenha outro estilo, pra gente entender o contraste. E por isso eu vou falar também hoje sobre outro queridinho das produções da Netflix, Love, Death and Robots. Sei que a série merece uma análise única, só que a gente precisa ter um oposto pra entender o que tá acontecendo. Não dizendo que uma é boa ou ruim, até porque isso é uma escolha sua. Então vamos lá, pra nossa querida e já conhecida bússola estética. Primeiro começando pelo estilo visual e depois o narrativo, porque sim, vai ter dois caminhos diferentes pra você assistir a série, mas isso a gente vai comentar mais pra frente. O estilo visual é bem próximo às outras séries adultas como Rick and Morty, Final Space, por Jack Horseman, e principalmente seguindo já um estilo visual que veio com Hora de Aventura e apenas um show. Referências pra esse estilo artístico a gente já tem um bom tempo. Então já conseguimos definir o estilo estético das cores, abstração e produção. Que ao invés de trabalhar com o esquema de marionetes em 2D, eles buscam animar de maneira clássica, utilizando mais cores saturadas e linhas escuras. Para reforçar mais a estilização do cartoon, por mais que eles usem para representar os estilos visuais, um contraste bem drástico entre cor e forma e com a ausência de linha. Algo que nesse quesito, o seriado Rick and Morty, escolhe utilizar efeitos especiais em 3D pra justamente destacar o estilo estético do mundo, mostrando-se algo mais estranho e incompreensível, servindo como uma espécie de metáfora visual, porque se a série buscasse o realismo, poderia não funcionar muito bem e ficar só tosco mesmo. Já que na escolha de design de seriados assim, a repetição acaba criando a ambientação, e a ambientação torna a narrativa real, por mais que estilizada. Então utilizar um efeito visual pra representar um portal dimensional funciona e muito bem, porque gera ideia de contraste sem afetar a narrativa visual, algo que em outros seriados quando é feito de forma errada, funciona só como ruído. Tá, essa é a narrativa visual, agora a gente vai olhar pras conversas da série. O primeiro ponto que a gente precisa destacar é o áudio, que por mais que tenha sim algumas alterações dentro da animação, ainda são retirados do podcast Family Hour do humorista Duncan Trussell. Então nesse ponto não é ele interpretando o Clancy, mas o Clancy interpretando o Duncan. Tanto que pra contornar o problema dos convidados falando o nome do humorista, o personagem corrige falando o nome Clancy. O que não importa muito, na verdade, poderia ter sido resolvido na edição, mas é legal ver que eles mantiveram isso com o traço da origem, buscando deixar a conversa o mais fiel possível. Algo que o seriado Rick e Morty também fazem. Por mais que o episódio tenha uma premissa, o dublador das vozes e criador da animação interpreta e improvisa muito o que vai ser animado, dando ainda mais espaço pra liberdade criativa que a gente vê nas duas animações. Mas no que isso é tão importante pra animação? Na imersão fiel do mundo e na interação que a gente tem com os personagens. Assim o que eles falam tem um peso completamente diferente, sendo algo mais sentimental, mais duro ou até mesmo mais fiel à personalidade de quem a gente vê na tela, ao invés só do ator realmente interagindo como se fosse o personagem. Abrindo também espaço pra que temas mais pesados sejam apresentados de forma mais leve, tanto pelo humor ou pela busca de realmente entender a seriedade da questão, algo que Midnight Gospel faz e faz muito bem. E pra começo de conversa o trabalho de Midnight Gospel é completamente diferente quando a gente fala de texto, tanto por não seguir um roteiro, por assim dizer, de forma clássica, quanto por utilizar conversas pra contar uma história. Bom, tanto que a premissa da própria animação é justamente ser uma conversa, um podcast no caso, onde o entrevistador busca escutar e entender o outro. Algo que muitos outros podcasts acabam pecando. E é aqui que isso torna o que está sendo falado algo tão íntimo. Aqui a gente olha o Clancy realmente ouvindo e o buscando aprender com as pessoas que ele conversa. Só que ao mesmo tempo que ele tenta ouvir e conhecer esse mundo distante, seja de um apocalipse zumbi falando com o presidente sobre drogas, ou indo com a morte pegar uma mangueira e falar sobre o trabalho das funerárias, ele busca realmente entender a vida e o universo, só que acaba esquecendo os problemas próximos que ele realmente precisa lidar, seja a relação com a sua irmã e os cuidados básicos do simulador de planetas, que mostra pra gente que por mais que ele realmente busque estar escutando e aprendendo, ele mesmo negligencia os próprios deveres e obrigações. Então a gente olha de novo pra essas duas histórias que a animação conta, uma do lado da outra, no caso a conversa extremamente filosófica e o mundo psicodélico desse universo fantástico. A gente começa a notar como nós, consumidores, também negligenciamos ao ver a própria animação, por conta da grande quantidade de coisas que está acontecendo, que a gente esquece de só estar ali aproveitando a experiência, ao invés de tentar buscar uma profundidade que não necessariamente vai acrescentar nada pra obra. Eu mesmo quando vi pela primeira vez, tentei separar os dois pontos da narrativa, que no caso, só me abrigou a ver tudo de novo porque eu não tinha entendido absolutamente nada. Então tentar pegar tudo ao mesmo tempo, ou focar em uma única coisa pra entender o significado profundo do universo em uma conversa sobre a morte, é só afastar realmente do que que está sendo conversado ali. Ou como o próprio Clancy e nós aprendemos mais pra frente na série, não é porque você meditou e parou pra refletir realmente uma vez que você é iluminado. Tudo isso leva tempo, dedicação e muito trabalho duro. Tá, mas voltando pra nossa bússola estética, porque eu já tinha esquecido dela. Como que a gente pode classificar o estilo estético da série? Linha e cor saturada, que busca uma estilização mais cartoon, que por mais que tenha a base realista, busca um funcionamento imaginativo. Já o nosso contraponto, que é Love, Death from Robots, busca o extremo realismo, não tendo uma profundidade muito grande no roteiro, até porque o foco aqui é a qualidade visual pra criação de um realismo imaginativo. Ah, e isso que eu tô apontando da profundidade de roteiro é justamente pra segunda temporada, por mais que a primeira tenha sido extremamente inovadora. Mas isso é conversa por outro momento. Mas tá, agora o que a gente entende dessas escolhas estéticas da obra? Pra poder falar um pouquinho melhor disso, a gente precisa olhar pros episódios. O primeiro episódio, Malditos Zumbis, com o Dr. Drill, ele mostra justamente a noção de contexto pra utilização de drogas. E claro que a animação não podia deixar de desenvolver essa discussão dentro daquele mundo. Mostrando isso na cura pra aquele apocalipse zumbi, que justamente vai depender das circunstâncias. Pois nesse caso, a cura instantânea pode ser mais um problema pras pessoas que estão se transformando nesse apocalipse do que necessariamente pros próprios zumbis, já que quando você volta a ser humano, você tá no meio de toda aquela bagunça e, bom, você vai ser devorado vivo. De novo. E essa narrativa, por mais psicodélica que seja, ainda faz parte do que tá sendo discutido, mostrando pra gente um equilíbrio muito maior e bem pensado da visão de mundo do Clancy, ao invés de contar pra gente da sua personalidade. Por isso a estética, junto com a narrativa, precisa ter um equilíbrio tão bom, sendo a parte fundamental, porque por mais que as escolhas artísticas pra produção sejam simples, elas não são ruins. Tanto que Leonardo da Vinci dizia que ser simples é a sofisticação máxima, e não teria como ser diferente aqui, porque caso a série optasse por uma estética realista, não só a produção sofreria com a capacidade de entregar um produto nesse nível de qualidade, já que exige muito tempo e dinheiro, quanto a própria narrativa textual seria afetada. Até parafraseando o nosso querido Will Muray na Utopia Connect, quando tudo brilha, nada brilha. E equilibrar a simplicidade com a complexidade dos temas tratados foi justamente o ponto mais difícil, mas que conseguiram fazer muito bem. Tá, mas só o equilíbrio entre tema muito filosófico não torna o desenho realmente bom. Assim como falar de sexo, drogas e morte não torna uma animação algo pra adultos, principalmente como a gente vê em outras produções originais da Netflix. O como tratar um tema é um ponto extremamente importante quando a gente olha pra qualquer produção, não só desenhos animados. Tanto que em outras animações adultas da Netflix, por mais que acertem sim na qualidade artística, o roteiro da produção é só ruim mesmo, indo do muito tosco pro problemático, como a animação Hopps e Paradise Police, que além de abordar um tema pesado por uma ótica mais suja, por assim dizer, só se aproxima do besterol e não de séries realmente adultas como é com o BoJack Horseman. Que por mais que o tema tratado seja diferente, ainda há busca por falar com o público mais adulto, mostrando que na verdade tem uma linguagem infantil e a outra é, por assim dizer, mais madura. Tá, mas da onde que tá saindo toda essa ideia de animações adultas? As séries de forma geral desde sempre atraíram um grande público não só infantil como adolescente. E como elas já estão há um bom tempo no mercado, sendo desde as produções mais antigas, como a Warner, que trazia perna longa, ou a Hanna-Barbera com Scooby-Doo e tantos outros clássicos, que cresceram e mudaram ao ponto de influenciar uma grande parte dos jovens a continuar consumindo esses produtos de mídia, só que indo além tanto pra jogos, filmes e quadrinhos. Então nada mais justo esperar que, como o público envelheceu, com isso a forma de pensar animações vai envelhecer também. E agora a gente olha pra essas produções da Netflix, por exemplo, e a gente vê não só o amadurecimento do mercado, mas também da forma que vemos histórias pra crianças e adultos. Algo que pra geração atual, novelas melosas como as antigas não chamariam tanta atenção. Algo que até o surgimento das plataformas de streaming, o desenvolvimento do mercado deu poder maior pras produções mais independentes, por assim dizer. Então agora a gente consegue ouvir palavrões sendo faladas nas animações, assim como o personagem principal usando drogas. Ou no caso de Midnight Gospel, a gente pode ver o personagem principal clense, conversar sobre a vida, a morte, o universo e tudo mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí